Na manhã desta quarta-feira, por volta das 7 horas, deu início a operação titulada Efeito Dominó, a qual abrange a região dos Caetés. A operação vem causando grande prejuízo ao tráfico de drogas na região, a qual vem trazendo tranquilidade à população capanemense e demais regiões do estado. Na operação foram apreendidos 300 gramas de substâncias análogas à maconha, a quantia de 270 reais em dinheiro, balança de precisão e material para embalar. A responsável pela comercialização dos entorpecentes foi identificada como Seno Luane DSO. Aproximadamente também 25 papelotes de substâncias análogas à maconha, 3 pedras de substâncias análogas à oxi e mais a quantia de 43 reais em dinheiro, além do material para embalar. A responsável pela comercialização dos entorpecentes foi identificada como ANA RMS. Também foram realizados cumprimentos de mandato de prisão em desfavor do nacional Francisco Pereira de Lima, que estava escondido na Vila Faveiro, zona rural de Viseu, no Pará. Na mesma operação foi recuperado um veículo modelo S10 prata com registro de roubo, furto, que foi localizado na Vila Câmara, município de Coatipuru. O veículo foi apresentado na Depol de Primavera. A operação da PM teve um balanço positivo para a região, devolvendo assim a tranquilidade dos capanemenses e também de demais regiões. A operação carro-chefe efeito dominó é eclodida em toda a região aqui do Salgado, que compreende o 11º Batalhão, são oito municípios, mais a região de Capanema, que é a cidade de Capanema. Então, o nosso foco, junto com a inteligência que foi criada, nós criamos uma inteligência aqui dentro de Capanema, dentro do nosso núcleo, e é repassar, subsidiar as informações vinculadas a tráfico de droga, veículo roubado, contrabando e foragir da justiça. Tanto é que todo dia nós estamos tendo a grata surpresa e a tropa vem correspondendo, vem aprendendo e vem trazendo benefícios no quesito de tirar esses elementos, esses nacionais infratores e trazendo a paz, o sossego aqui para a sociedade de Capanema. Agora ela está sendo desencadeada, foi recuperado um veículo, uma Hilux, lá em Primavera foi apreendido meio quilo de maconha. Agora na operação, aqui já estamos em uma outra residência, o Nacional empreendeu fuga, o traficante, mas foi pego uma grande parte aqui. E agora a gente vai conduzir para a delegacia, a operação continua, está sendo deflagrada hoje, não tem tempo para terminar. Amanhã vamos fazer no município específico aqui, já com mandado de prisão, juntamente com a polícia civil, vamos trabalhar. Uma repressão qualificada, uma prevenção para trazer essa segurança e esse bem-estar para a sociedade como um todo.